33,99,11,14,43 Oi Nico, eu sou o Daniel Nicolau Eu não perco um programa Não pode perder não Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Você anota mil Próxima Oi Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas Eu e minha família ficamos ligadinhos no BG Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional Nico, manda, deve ser um abraço Será que é um coque? Não, manda um coque para o Lamonier Ah, tem nada escrito não Manda um não sei o que para o Lamonier Que abraço Manda um isso aí Para o Lamonier, você é o melhor apresentador Renota mil Sábado eu te vi na padaria de Lutz Queria tirar uma foto, mas fiquei com vergonha de pedir Ah, Gustavo Você ia mandar a foto que ainda gostava Pelo amor de Deus Próxima Rapaz, esse está com gilosinho no fundo ainda Boa tarde Nico, está na hora do melhor jornal E do rango Combinação perfeita Comer na panela é bom demais Eu gosto demais também É bom Espero todo mundo comer Terminou? Aí tem uns que ficam murriando Terminou? Aí Entorna o feijão na panela do arroz Não é bonito Porque o arroz tem rapa, né? O giloguete está estragado Quem falou isso? O Gustavo País Que sai todo dia duas horas aqui Ele gosta de implicar com Com o prato das pessoas, né rapaz? Como eu estava dizendo Aí você joga tudo ali dentro ali E põe um angu e rapa Eu costumo fritar dois, três ovos E jogo Aquilo é um boleiro É bom demais Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Pro lado também Comer na panela é bom demais É igual o balan geral É mais que mil Bração a todos Filipe de Coronel Fabriciano Mas essa orelha de porca Que me deu inveja, hein? Cozinhá-lo-ei hoje à noite É Vou fazendo feijão vermelho Deu vontade Ah, outro Não vou estar lá em casa não, Gabigol Vou cozinhar em outro lugar aí Boa tarde, Nico Manda um abraço pro meu filho Pietro E pro meu esposo Santiago Nico, você nota mil Tá aí o Pietro e o Santiago Cheguei Aí, ó Boa tarde, Nico E a todos do BG Nico, fala comigo Quero agradecer a esse casal Que me acolheu na família deles Meu sogro Rubens E minha sogra Zayna Que Deus abençoe a vida deles grandemente O Anderson Fernandes do Iguaçu e Patica Balança, Alamone Alamone, é o povo brincando que sei lá, Alamone Balança, Alamone Valeu, tamo junto Valeu, Anderson Viva a sogra e o sogro Boa tarde, Nico Me chama Demi Moro no bairro Bela Vista Governador Valadares Excelente terça-feira pra você E toda a equipe dessa emissora O BG Tem ótimas reportagens Alô, produção Aí, ó O BG anota mil Parabéns pelo sucesso dessa emissora Não perdemos um dia Minha mãe está te mandando um abraço Que Deus Sempre abençoe vocês Manda um abraço pra ela aí Jucília Maria Dona Jucília Maria Lá no Bela Vista Beijo pra senhora aí Bela Vista Lara Caroline Nome bonito, hein? Lara Caroline E o Jesus É a luz disso Todo mundo ligado Oi, Nico Boa tarde Manda um abraço pra minha mãe Pra minha irmã De Teoflotone Terezinha é o nome da minha mãe E Tereza é o nome da minha irmã Ó, ó Oi, Nico Boa tarde Manda um abraço pra minha mãe Ok E pra minha irmã Teoflotone Terezinha é o nome da minha mãe Tereza é o nome da minha irmã Não é o contrário, não Tereza é sua mãe E Terezinha é sua irmã Que é a pequenininha Hã? A Tereza tem que ser a mãe, ué E a Terezinha E a avó Terezão É elas que colocaram o nome lá Tá tudo certo Todo mundo chama Tereza lá Sou o Márcio Tô ligado no BG Aí, Márcio A gente tenta ajustar aqui, né Como é que é o nome da família aí Você não marcou quem é quem aqui, ó Boa tarde, Nico Eu adoro assistir o seu programa Tudo bem com você? Tudo bem comigo E com você Meu nome é Maria Aparecida E moro no Mãe de Deus Mãe de Deus Vou mandar um abraço pro Leila, mas não E nem vou falar dessa Maçã de peito do galeiro Que eu já tenho um tempão Que o Leila prometeu Hã? Até hoje teve Nem vou pedir isso mais não